Oi pessoal, então no vídeo passado mostrei pra vocês meus perfumes, né? E hoje eu vou mostrar perfumes masculinos, aqui tem o perfume do meu esposo e aqui peguei também os perfumes do meu filho pra mostrar pra vocês e dizer assim quais os que eu mais gosto ou que eles mais gostam, não sei, mas perfume é algo muito pessoal, né? É você ir mesmo lá na loja, experimentar na sua pele e ver qual que combina mais com você, mas vou dar essas diquinhas aqui, mostrar esses e aí se vocês quiserem ver algum desses aqui, sentir a fragrância, vão lá na loja e sentem, tá? Bom, eu acho que todos aqui são muito bons, a gente gosta de todos assim, mas eu vou dizer os preferidos. Por exemplo, vou começar aqui, essa bandejinha aqui é do meu esposo e esses três aqui são do meu filho. Eu vou começar com um dos preferidos assim, tem vários que meu esposo gosta muito, mas um dos preferidos dele é esse aqui, eu também gosto bastante, deixa eu sentir aqui. Ele é bem gostoso, bem cheiroso mesmo, é esse aqui, o intenso, não sei se tá dando pra vocês lerem, mas é intenso da Dolce & Gabbana, tá? É muito gostoso, muito cheiroso, eu sei que ele gosta bastante desse aqui, tá? Vale a pena você ir lá e sentir a fragrância dele, vai lá na loja, tá? Vou dizer um aqui que eu não gosto tanto, mas que meu esposo também adora, que é esse aqui, o Bulgari Black. Eu acho lindo a embalagem dele, tudo, olha só como ele é bonito, perfeito, mas ele é muito amadeirado, gente. Então, pra quem gosta de perfume amadeirado, esse aqui é excelente, ele é muito amadeirado e ele é um perfume bem forte, tá? Assim, que você não passa despercebido, ele é bem marcante, ele gosta bastante, tá? Eu não sou muito fã de perfume amadeirado. Esse aqui é um perfume, assim, que dá vida, assim, que ele sempre usou e eu gosto muito também, porque lembra, né, coisas passadas. Aquele negócio que eu falei no meu vídeo também, perfume tem muito disso também, de você lembrar coisas passadas com, sentindo o cheiro do perfume, né? Mas eu gosto bastante e se você quer um perfume, acho que o Lápidos quase todo mundo conhece, né, que é o Lápidos. Um perfume que impregna, que dura o dia até a noite, assim, nossa, esse perfume aqui, ele é muito forte, muito gostoso e muito impregnante também, tá? O Lápidos, o estileto da Boticário, também é um perfume bem antigo, assim, que o meu esposo sempre usou, desde que a gente se conhece. Ele é bem cheiroso também, muito gostoso esse perfume, tá? Tem também aqui o Intenso, já mostrei, esse aqui também é muito bom, gente, esse perfume é muito gostoso, da Carolina Herrera. Eu acho que não tem nome, é só, só tem aqui o símbolo mesmo, Carolina Herrera, ó, não tem, não tô vendo nome nenhum. Acho que é Carolina Herrera, CH Men Privé, é o que tem aqui, tá? Mas ele é muito, deixa eu sentir aqui, ele é muito gostoso. Ele é um perfume, assim, um pouco adocicado, né, então quem gosta de perfume um pouco adocicado, assim, quem não, quem gosta ou quem não gosta, esse aqui ele é, tá? Geralmente, perfume masculino, acho que não gosto muito de perfume adocicado, né, pro masculino. Mas ele é bem cheiroso, muito gostoso mesmo. Esse aqui também é o Colos, né, da Yess La Rame, não sei se tô falando o nome direito, mas é mais ou menos isso. Ele também é bem gostoso, assim, não é um perfume preferido pra mim, tá? Mas ele é bem gostoso mesmo. Eu gosto mais desse. O estileto e o lápidos são perfumes mais comuns, né, mas também são muito bons. Esse aqui também é bem gostoso, não chega a ser um preferido também, mas ele é muito, muito cheiroso, muito bom. Esse aqui é o Silver Sense. Jacks, não sei falar o nome da, aqui, né, da marca, da pessoa, mas é o Silver Sense, tá? E esse aqui é o Salvage, Salvage, acho que é assim, da Dior. Meu esposo comprou, ele é muito bom, muito gostoso. Meu esposo comprou esse, não são iguais, tá, gente? Esse aqui é o Rapp de Perfum e esse aqui é o, acho que o tradicional, não sei, mas eles não são iguais, tá? Não são o mesmo cheiro, eles são diferentes. Mas são muito bons, não chega a ser preferido também, mas são muito bons, tá? Esse aqui da Hugo Boss, olha só, ele é bem gostoso, muito bom. Gente, esse aqui é muito gostoso, adorei esse aqui. Eu sempre sinto, mas é porque todo dia ele põe um diferencial e eu acabo nem sabendo qual que ele tá colocando, né? Quando a gente vem aqui e sente o cheirinho aqui, a gente já lembra. Esse aqui é muito gostoso. Esse aqui é o Invictus. Não sei se é da, não sei, gente, se é da Paco Rabano, não lembro. Eu acho que é Paco Rabano esse aqui, tá? Mas não tem o que dizer, não. Sentir aqui, não dá pra sentir. Vou botar só, ui, foi na lente, deixa eu ver. Nossa, botar só um pouquinho aqui. Nossa, muito bom, muito gostosinho, assim, pra quem gosta de perfume discreto. Esse aqui é muito bom, tá? Esse aqui também eu gosto bastante, que é o 212 VIP, né? Que é da Carolina Herrera. Esse aqui é o Prata, tem ele preto também, tem outros, né? Mas esse aqui é o que ele tem, eu gosto bastante. Mais alguns, já mostrei daqui do meu esposo da bandejinha, já mostrei todos, né? Aí tem aqui do meu filho. Esse aqui, gente, sempre gostei demais, sempre. A vida toda eu gostei desse perfume, né? E aí foi o primeiro perfume que eu comprei pro meu filho. Esse aqui, que é o Portinari, da Boticário. Ele é muito bom, muito gostoso. Impregnante, maravilhoso. Adoro esse perfume. Às vezes a gente acha assim, ah, perfume bom, gostoso, cheiroso, só importado. Não é verdade, gente. Vamos experimentando aí. Uma hora vocês acham o perfume ideal pra vocês, mas esse aqui é maravilhoso. É um perfume pra dar, se você for dar de presente, alguma coisa. Às vezes você quer dar presente pro filho, pra alguém, um perfume masculino. Esse aqui é muito bom. Qualquer coisa, vocês vão lá, a gente sente o cheiro, sente na pele. Que aí vocês acabam vendo se realmente é o que vocês também consideram bom ou não, né? Que essa é a minha opinião. Esse aqui, ó, é o Civersense branco. O meu esposo tem o preto. O Civersense. E esse aqui é o do meu filho, que é o branco. Eu, sinceramente, particularmente, eu gosto mais do cheiro desse aqui do branco, tá? Do que do preto. O preto também é muito bom, mas esse aqui eu acho mais cheiroso, mais gostosinho, tá? E esse aqui também é do meu filho, que é o Cold, da Armani, tá? Ele é muito... Ele é bem gostoso também, muito cheiroso, mas eu prefiro ainda esses outros dois, né? Meu filho também, porque ele usa menos, mas esse aqui é muito bom. E esse aqui, uma vez eu olhei os melhores perfumes do masculino, né? Que eram considerados os melhores masculinos. Esse aqui era um deles, o Armani Cold, né? O Invictus também, era outro que era considerado um dos melhores. Deixa eu ver se eu lembro se tem mais algum desses aqui. Eu sei que eu acho que é dos melhores, era esse Invictus e o Cold. Acho que não sei se esse Bulgari preto também... Bom, mas é isso. O que eu considero os melhores aqui é o Portinari. Esse aqui, ó, o Intenso, da Dolce & Gabbana. Esse aqui também gosto bastante. E esse aqui dá o Gubose. Ah, e esse, gente? Mas esse aqui eu não sei, é muito de gosto, né? Porque esse aqui ele é um pouco adocicado. Mas são perfumes maravilhosos todos eles, né? E aí, realmente, é como eu falei pra vocês, questão de gosto, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá no gostei, tá? Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.